Hoje falaremos sobre um tema. Qual o tema? Ah, hoje falaremos sobre a quarentena. O que é uma quarentena? Lá em casa, respondendo o que é uma quarentena. Hum? Não consigo ouvir. Quarentena é um período de isolamento imposto a pessoas portadoras ou supostas portadoras de doenças contagiosas. E essa quarentena é tão tédio, né? E é tão tédio mesmo para todos. O que nós podemos fazer nessa quarentena para baixar um pouquinho o tédio? Podemos ler livros, fazer exercícios, assistir filmes. Eu sugiro alguns filmes que só encontraremos na Netflix do tipo O Pão Dobro e O Menino Que Descobriu o Vento. E também temos algumas séries que recomendam A Casa de Papel ou A Elite. Também temos alguns documentários como A Cabana e Seus Segredos e A Indústria Americana. O vírus do amor deve se espalhar por todos os cantos e nos nossos corações. Pois assim teremos sucesso nesta luta contra este terrível inimigo invisível. O nosso lema é ajudar o próximo com o que é possível. Degg.